Música Salve galera do Clássico Planet Naraka com mais um vídeo aqui para o canal de Sibérica E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aí a continuação beleza a parte de número 7 dessa série desse jogo que tá muito louco aí beleza Então se tá chegando no canal através desse vídeo aqui já se inscreva Seja muito bem vindo e marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade beleza Então antes da gente tá fazendo a eliminação da gangue aqui da argumentação Vou fazer aqui o reparo desta arma beleza galera Tá precisando ali aqui de 4 deixa eu já pegar mais 4 desse daqui E no episódio anterior a gente fez a eliminação lá do evento temporário que tava tendo beleza Muito bom mesmo então já acompanha na descrição aí tem a playlist completa desse jogo aí Tá galera são 7 vídeos já contendo dessa playlist Então tô aqui todo equipado comprei algumas coisas ali ganhei bastante recompensas Tô farmando bastante com esse jogo certo Então vamos lá Primeiramente deixa eu comer uma coisa aqui também ó Pra poder aumentar essa barra aqui de XP beleza Esse aqui se eu não me engano ó 10 durante 5 minutos a gente tem a defesa Então vou pegar aqui vou levar pra lá Vou levar um desse e o que mais? Vou levar uma bebida dessa energética também que ela também tem Tá vendo? Cada coisa tem ó durante 5 minutos vida máxima Então muito bom Isso daqui também ó duração 10 minutos saciedade vou levar Não é necessário levar tudo isso aqui tá galera Só vamos levar mesmo pra mostrar pra vocês como é que funciona Isso daqui é muito bom Que ele recupera praticamente a vida toda né 50% aí Muito bom Tô guardando Não vou gastar ali à toa assim não Certo? Então primeiro A gente tem que vir aqui no No Indalton né Vamos lá pra conversar com o carinha lá pra entregar a missão pra gente Galera pra falar a verdade eu já peguei aqui a missão né No vídeo de partes número 5 Você vai me falar que esse carinha aqui tá Vai ter bom ter vindo aqui ele vai entregar a missão pra você certo Ele vai se encontrar aqui o Boris Ele vai entregar a missão aqui da augmentação certo Rastreamento elimina a gangue a gente vai ganhar 600 de XP e 500 de crédito Então e tem a recompensa ali também Na missão temporária lá a gente ganhou 2.000 de créditos e 1.000 de XP Então valeu muito a pena Acompanha o vídeo lá que tá bem interessante Agora a gente vai pra essa área aqui ó Certo? Gangue de augmentação Vamos lá Perfeito Chegamos aqui Ó já já tem ali o carinha pra gente tá conversando com ele Cadê? Bela sucata Mas tenho certeza que ele ia ficar ainda melhor em mim Não acha? Vem e pegue Ah é o barato aqui ó Vamos utilizar já ó Toma Olha mano ele é forte cara Maluco o carinha é forte A gente pode tá pegando dele Tá vendo ó A carga Caraca o barato aqui é pensado Já me deixou já com a vida lá embaixo Como que será que vai ser lá dentro então Vamos comer essas coisas aqui ó Comer Aumentar a vida Ah esse daqui pra desintoxicação A gente precisa disso aqui depois Vamos já utilizar essa Essa tá dura E essa barinha de gome aqui Vamos usar os caramelos tá Caramba já logo de início Vamos trocar pra essa Essa arma ela é mais forte Eu vou utilizar essa daqui então Chegamos aqui nessa bagaça Meu Vamos lá Olha o tanto que tem ali ó Tem que tomar cuidado viu Olha eles são Esses aqui só foram até mais tranquilos Beleza Vou tentar economizar o máximo aí possível Certo Então vamos comer esse Esses breganetes aqui Ver se tem alguma coisa aqui pra cá ó Opa Mantendo distância Que o cara É pesado mesmo Tá ó Beleza Já se foi Meu caramelo Ai eu tô com esse item aqui também Que eu não mostrei pra vocês ó Esse Troquinho aqui ó Defesa 13 Visor monocular Ficou bem bacana Certo Vamos cá Ah Mas que nem essas coisas tudo Rapaz Não tá achando nada pra trás não Eu nem vi se dá pra gente voltar pro carro Eita Pega Maluco O ataque deles são fortes tá Já comei esse aqui Pra cá não tem nada Nem precisava fazer eliminação desse carinha aqui Tá galera Esse aqui nem precisava Eu acho que a gente tá Vamos já Vamos já direto lá Tem uns que nem precisa tá fazendo eliminação Vamos fazer eliminação mesmo assim Pra gente pegar as recompensas tudo Beleza Tô com a carga cheia aqui Tem um que vai tomar um pancadão aqui Vamos ver quem vai ser Esse aqui ó Vai ser ó Toma Tomou só um Sendo que o mais forte Eu acho que era aquele de trás né Não tem problema não Pronto Tem mais um aqui Vamos recarregar A munição Essa 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 bala aqui Acho que era melhor Perfeito Essa Essa glockzinha aqui Ela é melhorzinha do que a outra Vamos usar ela um pouco Que foi que eu consegui lá no No evento temporário Que eu falei pra vocês Já era Explorar mais o local aqui Sempre tomando cuidado Ó Tem mais um Coisinho aqui Que o bó já tá por perto Já Quando o bó chegar Esse aqui Intoxicação Ah como esse negócio aqui Não ajuda muito Mas Saceia um pouco São dois Dá pra gente estar Identificando eles Tá vendo Esse aqui foi pancada Vai ser só um Já era Só que a gente Ah mano Ele tava com o negócio lá Só que a intoxicação Foi lá pra cima Vou ter que tomar esse aqui Vamos ver como é que utiliza Olha ele vai reduzindo A intoxicação Eu não quero nem Nem saber o que acontece Quando Você atinge Provavelmente o personagem Começa a receber dano contínuo Né Vou ver Opa Eu não vou nem pegar A carga dele não Tá Porque A minha intoxicação Já tá lá em cima Se eu pegar a carga dele A minha intoxicação Pode ver que tá Deixa ela diminuir um pouco Tem que entender um pouco mais Sobre Essa intoxicação E ficar bem no boss Intoxicado Não vai dar muito certo Não Bom que a gente tá Conseguindo atadura Mano Essas coisas Eu vim só com 20 Eu acho que é Suficiente Tá Nunca vim nesse evento Né Tô vindo junto com vocês Aí Tá Pega Já tem um ali Que tá protegido Tá vendo Vamos correr pra cá Um já tombou Vamos pegar dele Pra ver Uma carga recebida Não intoxicou muito Perfeito Vamos lá Tem que ver Como é que utiliza Mas você viu Que é muito bom Vale a pena Dependendo do personagem Vai uma só Na fuça dele Maluco Tem mais dois ali Só são de dois Provavelmente Aquele ali Deve ser o boss Deixa eu até encher Minha vida aqui Aí Capanga Caramba O cara tá atirando De longe E eu não vou deixar Ele me acertar Não Tá vendo O esquema É manter sempre A distância Desses carinha Aqui 285 créditos Descarregar a munição Quero só ver Essa atadura Aqui se vai dar Tô com 13 Acredito que sim Porque o boss Se tiver Ó Tem um aqui Se tiver muito Carinha junto com ele É o Boris Deixa eu ver Ô rapaz Dua atadura Já Animou mais Aqui Viu Vamos tomar Esse barato Aqui de intoxicação Ó Aparentemente Estamos chegando Toma Vou trocar Pra essa pistolinha Aqui Ih caramba Era muito fraco Nossa velho Não vou trocar não Carinha forte Mantenha a distância Tá Atira Não é É vai pro Bera Léo Já era Mano imagina o boss Vixe Maria Eita Pega-se Esses carinha Que já estão dando trabalho Imagina o boss Minha roupa também Tá quebrando Cara Vamos ver se a gente Consegue chegar lá Com essa roupa Aqui Aí ó Provavelmente Deve ser ele o boss Então vamos lá Nossa Ele mesmo E tem mais dois A gente vai ter que correr Pra caramba Agora Não me lembro De vender essa próstata Conseguiu Ela daquele russo O que é que Não percebe Ele é um perdedor Um peixe pequeno Um zen game Como ele trabalha Para pessoas como eu Se ele está mandando Mercenários contra nós Então é definitivamente Hora de amarrar Essa ponta solta Mas primeiro Vamos tratar de você Eita Pega Corre 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 Não para não Deixa ele pra trás Certo Traz os capangas dele Beleza Um já foi Outro já Ó Mantenha a distância Vem pra cá Recarrega a munição Certo E bala nele Já era Já era Ah moleque Consegui Consegui Uma arma nova Fale com o Boris Então é assim O esquema Pra gente poder Matar eles Você viu Não tem Não tem muito segredo Não Eu pensei que ia ser Mais difícil Juro que eu pensei Que ia ser mais difícil Tá É só correr Deixar os carinha Pra trás Ali Que é sucesso Vamos ver se tem Uma coisa aqui Se tem algum baú Eu falei Tem um baú Aqui também Cuidado daquele Que já pode Ir-se embora Uhul moleque Outra coisa aqui Vou escolher Essa calça Tô com um monte Dela lá na base Esse aqui também Vamos usar a cura Perfeito Todas as coisas aqui Vamos voltar pra base Não deixou nada Pra trás Se ficou também Já era Gostei Depois eu avalio Vamos lá Voltando aqui Pra Dalton Se bora Deixa eu ver aqui Se eu tô gravando Beleza E perfeito Chegamos aqui em Dalton O negócio é o seguinte A minha roupa quase Foi pro Beleléu Ainda bem que Que deu pra concluir A missão aí Tranquilo Vamos lá Conversar com ele Agora pra ver O que tem a dizer Deu conta dos algues Ah cabarada Sabia que podia contar com você Agora esse bairro É meu de novo Vamos considerar isso Seu pagamento Pelo braço novo Eu te ligo Quando tiver mais trabalho Então beleza 600 Créditos Itens enviadas Entregas Vamos ver aqui Perfeito Que a gente conseguiu Certo Elixir cobra Intoxicação Que a gente consegue E mais um daqueles Comprimidos lá Que a gente utilizou Pra tirar A intoxicação Vamos colocar os créditos Aqui agora Repositar Perfeito Já foi E vamos voltar agora Pra base Mano E olha o XP XP já to quase Level 17 Aí viu Vamos voltar na base Agora pra gente ver Depois eu faço A variação Eu acho que eu já fiz A variação no jogo Perfeito Chegamos aqui Agora vamos falar com ele Pra ver o que ele Opa Eu gostaria de lembrar Que você está arriscando Mais que a sua pele Minha consciência Também está em risco Você vai fazer o que Eu mandar a partir de agora Me obriga O rastreador do Lucius Deu sinal Você tem que encontrá-lo E descobrir o que ele sabe Sobre a minha morte Vamos ver O esconderijo dele Está marcado No seu navegador Então Encontre o Lucius No esconderijo dele E aprenda mais Acerca da morte De Kay Então a gente vai precisar Até ir lá Beleza Agora vamos ver aqui Opa Parte do tronco Vamos ver se já Não é repetido Não é repetido Beleza Esse aqui O que ele faz Aumento de nível De intoxicação E dois Então vamos adicionar Aqui tronco Ih mano Eu não tenho Essa parte Aqui Utilizada Vamos ver Se vai Instalar Sem ranhuras A gente precisa Estar liberando Uma parte Aqui Tronco Mas eu vou Continuar Utilizando Essa daqui Depois eu pego Aquela da intoxicação Ali Certo Então a gente tem Que estar liberando Novas partes Aqui E tem como Estar utilizando Depois Então beleza Já foi identificado Então é isso A próxima missão Aqui Que é essa Do Lucius Certo Eu vou farmar Mais um pouquinho Vou comprar Algumas coisas Remendar As roupas E Vou lá Fazer essa missão Nossa Eu acho incrível Sempre que eu estou gravando Tem uma pessoa Que fica fazendo barulho Para poder aparecer No vídeo Beleza Mas tamo junto Um grande abraço E fui